Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade. Olha aí como a gente vai tá conseguindo ganhar o novo Dino Azul e também algumas outras novidades, como aí a Loja Misteriosa, que a gente tem mais informações sobre elas. Então, sem mais enrolação, bora começar aí com o vídeo. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você for novo e bora começar. A primeira novidade que a gente tem aí é o passe, galera. Antigamente a gente tava pensando que o passe dos piratas ia ser o primeiro, porque nos arquivos tava que ele ia ser logo antes o próximo passe de novembro. Porém, agora que atualizou, a Garena botou na ordem certa e o próximo passe é o passe do Hockey, que é o passe que eu já fazia aqui, então é só ir no vídeo antigo do canal que tem ele aí completo. Outra novidade é a questão do Dino Azul, galera. Vai ter um evento chamado G.Y. Lee Celebrations, que vai começar aí no dia 21, lá na Gringa. A gente não sabe como vai chegar aqui pro Brasil, mas a gente já tem informação de como vai chegar lá. Esse evento vai ter o Cubo, vai ter o Dino e vai ter a nova skin do Tuk Tuk Tuk. E esse evento, pra começar, você vai estar podendo ganhar só de logar uma caixa que vem itens e a skin do Dino Azul por três dias totalmente de graça. E quando chegar o evento, eu trago mais novidades pra vocês, mas vai ter outra forma de ganhar ele permanente aí. Então vai ser um evento bem maneiro, que a gente já vai ganhar de cara aí o Dino Azul de graça, junto de uma caixa de itens. E mais pra frente do evento vai revelar aí como a gente vai estar conseguindo ganhar ele permanente. Provavelmente ele chega aqui no Brasil por algum tipo de supermercado, algum tipo de loja, igual chegou o Dino e o Tigre. Mas é um skin bem interessante e ela é um skin bem bonito também pra agregar o jogo. Outro evento que chegou lá na Gringa é esse evento que tem esses tokens diferentes, né? Nem sei o que é esse token. E nele a gente consegue ganhar um emote grátis, o gatinho grátis e alguns tickets como de diamante e de arma royale. É um evento interessante também relacionado a Diwali, né? Que é o evento lá do Dino. Então é um evento que vai estar chegando. Se chegar aqui pro Brasil, vai chegar junto aí com o Dino Azul. É um eventozinho grande, tem até um videozinho que eu não vou estar mostrando aqui pra vocês por questões de copyright e essas coisas, né? Mas eles fizeram um videozinho mostrando o Dino, mostrando a skin do Tuk Tuk. E também o Cubo Mágico, que agora também vão ter alguns fragmentos que a gente vai estar podendo juntar pra trocar. E no passe já vai ter alguns fragmentos desses pra gente ganhar. Caso você tenha comprado o passe. Outra novidade aí também interessante é a questão da loja misteriosa, né? Que todo mundo gosta. Provavelmente ela vai estar chegando sim no dia 23. E essa imagem aí foi o droido que fez nessa edição. Mostrando mais ou menos como seria. A maior aposta que tem, né? Pra loja misteriosa são essas duas skins que estão na tela de carregamento. A skin da bruxa junto com essa skin masculina que eu não sei o que é. Eu não sei que personagem é. Ou as skins lá do Frankenstein junto daquela espantalha feminina, não sei. Então são essas as apostas pra loja misteriosa que estaria chegando aí no dia 23. Bora tá esperando pra ver se vai vir mesmo. Qualquer novidade eu trago pra vocês. E sobre o novo Soul Shoele que chegou aí da China, galera. Eu recomendo vocês girarem porque todo mundo que eu vi que girou a primeira vez conseguiu o item. Eu girei uma vez com o Lucky Zero e consegui o cartão de personagem nível 8. Não foi de graça, né? Foi 35 diamantes, mas foi muito barato. Então se você tem diamantes eu recomendo estar girando uma vez só. Você entra pelo bannerzinho quando você começa no jogo. Que tá dando muita sorte pros jogadores que estão fazendo o primeiro giro aí. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu. Tchau, tchau.